Um companheiro de luta, um professor militante da POSP para falar e representar o Partido da Causa Operária o professor Antônio Carlos Boa tarde companheiras e companheiros Nós do Partido da Causa Operária queremos saudar esse ato e lembrar companheiros que nessa semana, depois de um ano em que a presidente eleita pela maioria do povo brasileiro a presidente que não conseguiram provar nada quando ela que foi deposta por um golpe, um ano depois depois daquela derrota, nós tivemos duas importantes vitórias primeiro, no começo da semana depois que o nosso partido, o presidente do nosso partido companheiro Rui Costa Pimenta em primeiro lugar chamou a que nós fôssemos 50, 60 mil seguranças para impedir a prisão do Lula em Curitiba o Moro, o Moro peitou o Moro peitou e adiou o julgamento porque a Polícia Federal viu que o chamado feito pelo PCO que o chamado feito pela Frente Brasil Popular pelo PT, pela CUT, por outras organizações ia levar, como vai levar a Curitiba dezenas de milhares de pessoas a segunda vitória, companheiros no dia 28 depois que esse canalha que esse almofadinha do prefeito João Dória chamou a nós trabalhadores de vagabundos nós paramos São Paulo e paramos todo o país porque vagabundo é ele vagabundo é a coja dos golpitas diante, companheiros dessas duas importantes vitórias nós temos que pensar nos próximos passos o dia de hoje é um dia de luta mas é um dia também para a gente pensar nas próximas atividades é preciso dar sequência a essa luta chamando uma nova greve geral para parar o país por dois dias e seja lá até a hora que a gente chegue a hora de dizer o seguinte nós vamos parar o país até que o Temer caia fora com toda a sua quadrilha porque a gente sabe muito bem que nós não vamos derrotar o Temer com voto de deputado deputado não derruba ninguém o que derruba o governo golpista o que vai tirar os nossos companheiros da cadeia como o companheiro José Dirceu e muitos outros presos políticos é a mobilização dos trabalhadores por isso, companheiros o próximo pato tem que ser a continuidade dessa luta com uma nova greve geral e a segunda questão, companheiros no dia 10 se eles ficaram com medo de 50 mil de 60 mil nós vamos ser 100 mil em Curitiba e nós não vamos deixar prender o Lula por último, companheiro, para encerrar eu queria concordar nós do PCO com a fala de ontem do presidente Lula o presidente Lula ontem disse o seguinte que só tem duas alternativas diante da situação ou se convoca a novas eleições ou traz de volta a presidente eleita pelo povo eu quero dizer que não tem duas alternativas é uma alternativa só sabe por quê? é uma única alternativa porque para a gente ter eleição livre para a gente ter eleição democrática poder votar no candidato do movimento operário do PD do PCO ou do PCdoB nós temos que ter no governo não os golpistas que estão aí nós temos que ter no governo a presidente que o Brasil elegeu anula o impeachment falta a Dilma beleza só para a gente acertar aqui